Se você vai fotografar um óculos e quer ter um bom resultado... Ai, beleza! Mano, deu uma botovelada no canal, hein? O que que tá pegando, Magnão? Hoje a gente vai fotografar óculos, armações, óculos escuros e tá bem difícil. Tá nada. É, a gente acabou de... Vamos contar o que aconteceu? Mostra. Vamos lá. Eu vou pôr aqui uma foto, toda fudida, tá ruim mesmo, eu sei. A gente já fez esse trampo, a gente fez na terça. 150 óculos. A gente fotografou todos os óculos. Beleza, lindo, é, matamos, beleza, vamos editar tudo aqui. Na hora da edição, tudo cagado. Mano, uma merda. A gente ficou trocando ideia e ao invés de limpar um óculos, usar uma luvinha, foi colocando óculos, foi clicando, foi clicando. Foi trezentos e poucos cliques pra casa do chapéu. Tipo, cavalo doido. Cavalo doido. E a gente resolveu refazer a parada toda e eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Só refazer o negócio direito, né? Só refazer, né? Refazer direito. Refazer pra não ter trampo, pra fazer render a hora. É, porque existe a pós-produção, resolve muita coisa, mas, meu, no nosso caso, 150 óculos, três fotos de cada modelo. Então, assim, tem óculos que é transparente, tem óculos que é dourado, tem óculos que é rosa, vermelho, pequeno, grande, sem lente, com lente. Tudo muda. Você fazer um único óculos e editar perfeitamente aquele óculos... Suave. Legal. Agora, 150 óculos, multiplica isso aí por... Primeiro, por três. Literalmente, 150 vezes três, que são três fotos por óculos. São 333. São 300... Não. Com a condição, são 150. São 450. São 450. 450 fotos. Não dá pra... Rápido, só te trocaram, que beleza. Ou seja, não dá pra gente se matar na edição. O que a gente resolveu fazer? Melhorar o processo. Melhorar o processo. A gente mudou a mesa. Mudou a luz. Colocou outra luz. Agradece o cara. Valeu, Ronaldo. Ah, é verdade. A gente viu um vídeo seu. O Ronaldo do 35mm, eu sou bastante fã dele. Eu vi quando... Foi uma coincidência que ele colocou lá fotografando óculos e tal. Fui olhar, inclusive era a mesma armação que estava na mesa. Deu transparente, azulzinho e tal. Achei legal pra caramba. A gente pegou umas dicas do set que ele mostrou pra gente. Estamos utilizando. Então, Ronaldo, obrigado. Se um dia você ver, saiba que eu sou seu fã. O cara é fera demais. Eu acompanho muito ele. Pego várias dicas com ele e é isso. E agora a gente está aplicando aqui pra gente, pro trabalho. E pra... Vou... Só pra ir direto ao assunto. Se você vai fotografar um óculos e quer ter um bom resultado... No nosso caso, esses óculos é pra uma loja virtual. Então ele precisa estar naquele formato flutuando mesmo. Fundo totalmente branco. 100% branco. O que a gente fez? A gente meteu aqui, ó. A mesinha. Não vamos levantar mais rapidão. Só pra... Aqui, ó. Dois cavaletes. Não tem... Dois cavaletes. E o segredo tá aqui, ó. A gente tem essa tochinha aí, né? A tocha tá exatamente na direção do óculos. É. Pra quê? Pra garantir que o fundo vai estar o mais claro possível, branquinho, bonitinho. E a gente não vai ter aquele trabalho de fazer a limpeza da mesa, né? Da base. Aqui a gente tá usando, se eu não me engano, ela chama papel pluma. Passa a luz por ele. Passa, é... Passa bem difusa, não é... Não fica que a luz dura. E ajuda a deixar a base bem branquinha. Traz uma luz de baixo. Cuidado, se você jogar a sua tocha ali muito forte, fica tudo zoado. Então a nossa tocha ali de baixo tá no mínimo do mínimo. Só pra dar aquela clareada e deixar o branquinho melhor. Aqui a gente tá usando o nosso sol. Normalmente a gente chama de sol. Famosos sol. Olha o tamanho disso. Dá pra comparar com o meu tamanho? Dá, velho. Você cabe inteira, né? É enorme mesmo. E é basicamente essa mesma luz que o Ronaldo lá tava usando. Uma luz de cima. De cima. Por trás. E essa aqui na lateral, a única diferença aqui lá, ele tava usando aquele difusor ali, ó. Aqui a gente tá usando essa lateral com uma sombrinha mesmo. Uma sombrinha branca difusor. Funcional, vai dar certo e vai resolver. E a gente também tem essa tochinha aqui estourando lá o fundo. É, essa tochinha tá estourando o fundo. Então, apesar da gente não estar usando o fundo literalmente, porque a foto, você tá vendo a câmera ali, ó. Apesar da gente tá usando essa cena de baixo, na foto tudo que sai é isso aqui, ó. Não sai aquele fundo, mas faz diferença. O negócio ajuda a clarear o fundo, né? Qual câmera que a gente tá usando, Magdal? A gente tá usando a 6D. Com a 100mm macro. Série L. A mesma que o Ronaldo do 35mm tá usando, é uma macro. Ele sempre indica a galera comprar. Quem puder comprar ela não é muito barato, mas quem puder compra porque realmente vale a pena. Bom, então é isso, pessoal. Acompanha aí o nosso resultado. Só uma dica bem rapidinho também. A gente tá utilizando luvinha e paninho de microfibra antes de fotografar os óculos pra deixar ele bem limpinho, porque isso faz a diferença, né? Na pós-produção fica cheio de pelinho, os óculos tava tudo em plástico. E olha a quantidade de óculos que a gente tem. A gente já falou aí que são 150 óculos, mas olha isso, cara. É óculos que não acaba mais. Então, é isso. Acompanha os resultados. Se você tiver alguma dúvida, não tem muito segredo. Deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele like. E compartilha com seus amigos. Se você conhece algum fotógrafo que tá precisando de uma ajuda, espero ter ajudado. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.